Música Olá boiada, eu sou Yago Mariano E esse aqui é o It Boy, sejam todos muito bem-vindos a este canal Então galera, vocês perceberam que meu cabelo tá diferente, tá acachado, ele tá bem natural Eu acho que nunca apareceu o cabelo aqui assim, né? Acho que é a primeira vez, primeira vez Mas eu tô assim porque eu resolvi mudar E meu cabelo também tá num processo que metade tá comprogressivo e a outra metade tá acachado E aí eu resolvi mudar e dar esse truquezinho nele Isso que eu fiz no meu cabelo é uma espécie de fitagem E eu vou estar ensinando pra vocês nesse vídeo aqui E essa é uma dica muito boa pra quem não tá em transição capilar Que tá saindo da progressiva e voltando pros cachos Então isso é muito bom pra disfarçar quando o seu cabelo tá nem lá e nem cá, sabe? Ele não tá nem liso, não tá nem encaixado Ele tá nesse meio termo, então é uma alternativa muito boa Eu vou ensinar usando esse aqui que é o meu queridinho Que é o Iamasterol, que todo mundo tá falando E é muito bom e serve pra várias coisas Inclusive vai ter um vídeo aqui no canal explicando vários benefícios E várias formas de você usar o Iamasterol Mas se você quiser, você também pode fazer com uma outra receitinha que eu ensinei aqui no canal Acho que foi no vídeo anterior Que é a misturinha do Iamasterol com Bepantol e óleo de rícino Então se você quiser fazer com essa misturinha, também pode Porque o Bepantol e o Iamasterol e o óleo de rícino Eles podem ficar no cabelo Então você pode fazer e sair por aí em vez de tirar Como eu ensinei no vídeo só pra hidratar o cabelo, entendeu? Então se você quiser aprender a fazer esta vitagem E deixar seu cabelo cachado, com um aspecto de natural É só você continuar assistindo ao vídeo Então bora lá começar Eu já lavei o meu cabelo com shampoo Não passei condicionador Porque eu quero deixar as escamas do meu cabelo bem abertas Pra receber a hidratação que o Iamasterol tem Então depois, com o cabelo ainda úmido Eu vou dividir ele no meio Vou separar em duas partes E aí eu vou pegar um pouco de Iamasterol Vou passar nas mãos, espalhar E passar em um dos lados E vir desembarassando com a ajuda de um pente largo Se você tiver um pente madeira, é melhor ainda Agora eu vou separar meu cabelo em quatro partes Eu vou separar uma parte Eu não preciso ser muito fina não Vou separar uma partinha mais ou menos grossa E aí eu vou pegar uma mecha Vou pegar um pouquinho de frene Vou passar nessa mecha E começar a enrolar Da raiz até as pontas Eu vou fazer esse movimento de torção Eu vou torcendo o fio até as pontas E aí depois de torcer ele todo Sentir que ele já tá torcendo sozinho Eu solto E deixo ele secando E vou fazendo isso em todo o cabelo Separo uma peleira Dessa peleira, separo uma mecha Passo o creme e vou enrolando até a ponta E depois solto E deixo ele secar E é basicamente esse o processo que você vai fazer no cabelo todo E aí depois que você enrolar todas as mechas do seu cabelo Você vai deixar secar Você pode deixar secar naturalmente Ou com o cilicicador E depois que ele estiver secado Nesse formato E estiver completamente seco Muito importante Que ele estiver completamente seco Você vai vir abrindo os cachos E aí você pode usar um pouquinho de creme Se você preferir Ou um óleo de reparação de pontas Para ajudar a modelar E colocar ele no jeito que você quiser No formato que você quiser Então agora o seu cabelo com o cacho natural Está finalizado Então é isso galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que ele tenha te ajudado Espero que tenha conseguido te inspirar A votar os seus cachos Assumir quem você é Se você mesmo Então se você gostou desse vídeo Você faz o que? Você dá um like Dá um joinha nesse vídeo Para me ajudar Compartilha com seus amigos Manda para seus amigos fachados Para suas amigas fachadas Se inscreve no canal Porque vai ter mais vídeos aqui Como falei Vai ter o vídeo do Yamasterol E entre outros vídeos De cabelo cachado agora Eu estou pensando Vários convidados Várias novidades Estão vindo por aí em 2017 Então se inscreve no canal Clica no sininho Para ativar as notificações E ficar dentro de tudo O que vai acontecer aqui no canal Assim que postar um vídeo Você vai ser avisado Então vai ser legal Se inscrever e clicar No sininho Para ativar as notificações Porque o YouTube Não está entregando um vídeo Para todo mundo Então algumas pessoas Não estão recebendo Então é legal você Ativar as notificações Aqui no blog Tem os vídeos anteriores Aqui embaixo Minhas redes sociais Eu acho que falei tudo Gente eu vou embora Porque está um calor de inferno Aqui no Rio de Janeiro Eu não estou conseguindo sobreviver Nessas luzes aqui Então é isso Beijos Até o próximo vídeo Tchau